Boa tarde, queridos amigos, queridos ouvintes e amigos da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Estou muito feliz de estar aqui juntinho de vocês pelas ondas da rádio no segundo programa do ano. Segundo programa Viver Bem deste ano 2023. Gente, janeiro, né? Janeiro lembra abertura, novidade, paz e lembra saúde mental. Vocês acreditam ou houveram muitos pedidos de ouvintes, de vocês mesmos, e quero agradecer por isso, para que possamos falar sobre o janeiro branco. E um dos temas que nos foi pedido é o seguinte, a vida pede saúde mental. Tudo a ver, né, gente? Tudo a ver com a campanha que inicia, que abre o ano. Todos os anos, essa campanha que já existe há alguns anos, e hoje nós falaremos disso. Afinal, a vida pede saúde mental. Nós psicólogos, eu, Sônia Nascimento, estou aqui hoje com a convidada especialíssima. Ela é especialista em logoterapia e outras abordagens e outros temas também. É luto, que eu sei, mas ela hoje veio falar sobre saúde mental. É a doutora Solange Oliveira, que já já vai se apresentar. Mas antes, quero desejar a todos vocês que o nosso domingo seja muito abençoado. A todos vocês, ouvintes da nossa rádio e seguidores do nosso programa Viver Bem. Aqui nos estúdios da rádio, eu estou com ela, que é da paróquia Nossa Senhora de Fátima, rainha de todos os santos. Boa tarde, doutora Solange. Boa tarde. Boa tarde, muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. Agradecer a oportunidade de participar desse programa, que faz bem a tantas pessoas. Como a Sônia já falou, sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Meu CRP é 056504. Tenho alguns trabalhos nessa paróquia. Um deles é a partilha do luto, em que a gente fala um pouquinho desse momento, às vezes, muito importante na vida das pessoas para ressignificarem sua existência. E outros compromissos também que tenho nessa paróquia. Isso, e você atende aqui pertinho da rádio, não é, Solange? Sim, na clínica Victor Frankl, no Largo do Machado. As quartas-feiras. Mas se precisar, vai até todos os dias. E faz parte de um trabalho muito bonito chamado Projeto de Escuta, é isso? Também tem na nossa paróquia o serviço de escuta, onde existe um grupo de psicólogos que atuamos na paróquia fazendo esse trabalho de escuta, encaminhando as pessoas que têm necessidade de um atendimento terapêutico para outros lugares. Perfeito, olha, nós estamos muito felizes de estar contando com você. Sei que sua agenda é muito justa, muito apertada, mas você reservou esse domingo para estar aqui com a gente e somos muito gratas, viu? Então, quero dizer também que a doutora Solange Oliveira, ela compõe não somente o time do programa Viver Bem, mas também o time do grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E quero pedir a todos vocês que nos acompanham agora, que anotem o nosso WhatsApp para participar aqui com a gente, né? Então, vamos lá? 32313560, 32313560. O nosso e-mail é o viverbem.com.br. E se você ainda não conhece a nossa rede social do Instagram, eu convido vocês a compor lá o nosso time de seguidores. O nosso Instagram é o pgmviverbem. Pgmviverbem. Já me perguntaram o que significa PGM? Significa programa, tá? Então, programa Viver Bem. Pgmviverbem no nosso Instagram. Facebook também, no YouTube, pelo canal da Rádio Catedral. Nossos programas são disponibilizados lá, gente. Então, para iniciar esse janeiro, já tivemos um programa. Antes, foi do dia 1º, abertura do ano. E agora, hoje, dia 8, falaremos sobre saúde mental. Doutora Solange, poderia explicar? Vamos começar pela campanha? Já que janeiro, né? É aberto com esse tema de saúde mental e que atravessa e que leva essa campanha sobre essa saúde mental. Afinal, o que é janeiro branco? É, janeiro branco é uma campanha que perpassa, né? Pelo, esse mês significativo do início de um novo ano, né? Que é marcado pela cultura do recomeço, da renovação. Pode-se dizer que, né? Que é uma oportunidade de fazer uma pausa entre o fim e o início de algo para recarregar as energias. Uma oportunidade de avaliar o passado e planejar o futuro. Então, nesse primeiro mês do ano, temos esse... Em termos simbólicos e culturais, as pessoas estão mais propensas a pensar em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições de existência, em suas emoções. E por que será, né? Que se escolhe janeiro? E, Solange, você fala nesse início, nesse repensar. Ah, quando a gente chega ao final do ano, estou me recordando aqui, né? Enquanto lá no dia 31, eu na cozinha preparando as ceias e as pessoas que estavam na minha casa falando está na hora da gente fazer o nosso balanço. E a uma delas, eu perguntei, balanço de quê? Ué, de tudo o que fizemos neste ano de 2022. Então, quando você fala nesse início, nessa oportunidade que Deus nos dá de estarmos vivos, graças a Deus, é uma possibilidade de realizar. Então, me vem à mente pensar nesta campanha de janeiro branco como metas a serem realizadas, início, né? O que faremos para mantermos a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental e, consequentemente, afeta a nossa saúde física, né? Será que o janeiro é escolhido nesta campanha justamente por isso? Exatamente. Para recomeçar, né? Para dar consistência à nossa existência através de metas mesmo. Novas metas, novas realizações, propostas de um futuro mais vitorioso, vamos dizer assim, né? E que nos proporciona repor as energias, né? Fazer essa reflexão mesmo de tudo aquilo que aconteceu, que precisa ser melhorado, aquilo que não deu tempo de ser feito e recomeçar. Caçar metas é um bom caminho para o início do ano, né? É, ter sonhos, né? Sonhos a realizar. E quando temos sonhos e se há um sentido, segundo o Vitor Franco, se há sentido, a vida ajuda. Não é isso? E esse mês, né, as pessoas vão se desafiando, né? Buscando aquilo que ainda não conseguiram, mas com atitudes para tentar modificar e buscar mesmo as suas realizações pessoais. E esse... A cor, né, branco, né? Muita gente pergunta por que a cor branca? Porque é uma cor inspiradora, né? A partir do branco, que toda cor pode surgir possibilitando colorir nossas vidas com o tom que desejamos. e aí reescrever, né? É como uma página em branco. Reescrever a nossa história é dar valores criativos para esse branco, né? É muito também simbólico esse nome para inspirar as novas realizações, as novas metas. ou até desenhar as expectativas. Afinal, cada ser humano, eu diria que é uma página em branco. E quando, aí fazendo um link, né, com a campanha Janeiro Branco, eu diria que podemos refletir que Deus nos concede a todos nós trezentas e sessenta e cinco páginas em brancos para que possamos decidir. Eu gostei dessa palavra, viu, doutora Solange? Decidir, tomarmos uma atitude para escrever como viver a nossa história de vida. Ou seja, cada vez que nós acordamos e Eureka estamos vivos, demos graças a Deus, sejamos gratos, porque é um novo dia e uma nova oportunidade que Deus nos concede de sermos pessoas melhores. De recomeçar. De recomeçar, de perdoar, de promovermos a paz. Então, a campanha Cor, já que você trouxe essa colocação, achei muito própria, né? O símbolo da cor branca tem muito a ver com a paz. Então, carreguemos nós essa paz que só pode vir de Jesus. Essa paz no nosso dia a dia, na nossa forma de agir. Afinal, o ser humano é um ser que age. Não é isso? Alguém já disse isso. Algum psiquiatra diz que o ser humano é um ser agente. Sim. E esse agir é que nos move, né? nos movimenta para atitudes melhores, sermos melhores, né? Sermos pessoas que contribuem com esse mundo que precisa de tanta paz, de tanta serenidade para concluir as suas desejos, seus sonhos. É preciso a paz interior para que depois o exterior possa ser organizado. Isso faz muito sentido quando a gente fala, né? Escrever, reescrever sua própria história de vida. Isso dá um sentido maior às nossas experiências, às nossas vivências, os nossos relacionamentos, fluir de uma forma mais tranquila. Veja quanta responsabilidade, né? É paz. E que nós possamos, então, assumir a responsabilidade com a liberdade, o livre-arbítrio que Deus nos concede de sermos cada um de nós, gente, promotores da paz. Que essa paz que desejamos ter no mundo, ela brote exatamente do nosso coração. E se brota do nosso coração, que é lugar sagrado, certamente sejamos responsáveis por promover a paz, seja no nosso ambiente de família, na nossa forma de falar com o nosso amigo, no nosso ambiente de trabalho, no trânsito, né? Então, sejamos cada um de nós. E gente, esse programa é maravilhoso, acredita, doutora, que já a produção sinalizou que precisamos fazer um minutinho de intervalo. Gente, aguardem aí, que é apenas um minutinho e voltaremos já. Boa tarde, queridos amigos, retornando aqui ao programa Viver Bem, esse programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem, para promovermos e para cuidarmos da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, da nossa saúde psicológica. Então, gente, é um programa composto basicamente, eu diria, quase 100%, de profissionais da área da ciência psicologia, quase 100%, porque todos nós que compomos o time somos psicólogos, profissionais, mas, em alguns momentos, convidamos outros profissionais. Já estiveram aqui médicos, professores, enfermeiros, e até uma terapeuta familiar já esteve aqui. e também quero lembrar que o nosso time do programa compõe também o grupo dos psicólogos que são católicos e esse grupo que é coordenado pelo nosso pastor, que é o bispo auxiliar Dom Antônio Augusto. Ele é um pai, gente, e nos apoia, nos forma permanentemente. Todos os meses temos reunião com ele. Estamos em recesso e voltaremos no dia 28 de março. Será nossa primeira reunião, dia 28 de março. E você que nos ouve agora também está convidado. Já me perguntaram se paga. Não, gente, é gratuito. Gratuito. E as reuniões se dão aqui no prédio da Mitra, na Glória, no quinto andar. Qualquer coisa, entre em contato aqui, qualquer dúvida, entre em contato aqui com a nossa Rádio Catedral, que eles passarão todas as coordenadas. Começa a nossa reunião às 15 horas e vai até às 17 horas com o bispo Dom Antônio Augusto e nós, psicólogos, que somos católicos aqui da nossa Arquidiocese. Nosso contato aqui na rádio é o 3231-3560. O nosso e-mail viverbem arroba radicatedral.com.br Voltamos ao tema. Ao tema, a convidada de hoje é a psicóloga clínica doutora Solange Oliveira, que é da paróquia, Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. Quem é o paro por lá? Para mandar um abraço para ele. É o padre Antônio Suzera. Um abraço, padre Antônio, sua bênção ao senhor que nos ouve agora também. Solange, a vida pede saúde mental. É o tema do nosso programa. A produção nos lembra que precisamos falar o que é saúde mental. Eu vou começar até falando o que traz a Organização Mundial da Saúde, o conceito sobre essa saúde que é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. e não apenas a ausência de doenças e demais enfermidades, porque a saúde mental começa também na nossa mente, no social, nas atividades que temos o tempo todo. É um contexto não só de enfermidades do corpo físico. E para isso é necessário que haja equilíbrio. o equilíbrio da nossa mente permitindo que possamos verificar a nossa a nossa o nosso dia a dia, né? O nosso bem-estar não só físico, mas pensarmos também em como vamos proceder nos nossos pensamentos, nos nossos na nossa consciência em relação a nós mesmos. Começa primeiramente conosco, né? Temos que trabalhar isso em nós, né? Termos essa consciência do pensamento organizado, equilibrado, para poder darmos conta das adversidades e às vezes aquilo que não é controlável, né? Que não está dentro do nosso controle para acontecer naquele dia. E assim a gente vai procurando, buscando esse equilíbrio. É verdade. Quando você fala, doutora Solange, sobre a OMS, Organização Mundial de Saúde, que ela fala do que é saúde mental, também vale a pena lembrar que a própria OMS, lá em 1998, ela considera, né? Que essa saúde mental, ela considera a dimensão espiritual no ser humano. Ou seja, é um equilíbrio e a vida pede esse equilíbrio, né? O ser humano precisa resgatar esse equilíbrio, mas o equilíbrio bio, psíquico, né? Que é o emocional e principalmente o espiritual. E a abordagem logoterapia, né? Não desmerecendo, claro, nenhuma outra logoterapia, uma abordagem até complementar, ela foca exatamente sobre essa dimensão. Ela trabalha o paciente, as questões, os sintomas, as emoções negativas desse paciente, mas focando exatamente na força, na maior força que a pessoa tem, né? Que é a força espiritual, a espiritualidade, essa força interior, né? que nós logoterapeutas, especialistas em logoterapia, como a doutora Solange é também, eu me sinto à vontade, como também sou especialista em logoterapia, me sinto à vontade de falar sobre esse logos, né? A terapia do sentido da vida e que trabalha exatamente a partir dessa dimensão noética, que é a dimensão da espiritualidade. Sim. E essa espiritualidade nos leva a transcendermos, né? A sair de nós mesmo e conseguir buscar esse equilíbrio com o nosso corpo, no nosso corpo físico, né? No psíquico também. E ajustar as nossas necessidades para ter o controle que às vezes nos fogem pelas adversidades da vida. É um processo que tem que ser trabalhado todos os dias, né? Todos os dias somos desafiados a mudar nós mesmos, né? Tornarmos seres resilientes com essa possibilidade mesmo, como você falou, da espiritualidade. E veja, quando falamos em equilíbrio, lembramos também é que, gente, a pessoa equilibrada, né? Psicologicamente, ela também passa por dificuldades. Sim. Ela também sofre, ela também é acometida por angústia, por tristeza, mas nós psicólogos, né? que recebemos a pessoa que sofre em nossos consultórios é justamente para ajudá-la a resgatar este equilíbrio, porque todos nós temos dificuldade, todos nós. Antes mesmo do programa entrar no ar, eu, a doutora Solange e a jornalista aqui, produtora do nosso programa, conversávamos sobre esse tema. todos nós passamos por problemas, passamos por nosso campo de concentração. Concentração. É isso. Estamos a lidar com ele, né? Então, qual o tema da campanha deste ano? Ah, o tema que temos é muito, é, eu achei, eu achei muito bonito, né? A vida pede equilíbrio, né? A vida pede equilíbrio, equilíbrio para poder realizações serem concretizadas, a vida pede equilíbrio para nos harmonizar com as outras pessoas, para encontrar harmonia familiar, encontrar harmonia no nosso profissional, no nosso religiosidade, também, equilíbrio nos espaços em que convivemos. A vida pede equilíbrio para vivermos a vida que temos, não de qualquer maneira, mas absorvendo, extraindo aquilo de bom, que a vida nos dá, nos traz, nos permite, de conviver com as pessoas que amamos, de poder profissionalmente ajudar aquelas que estão em conflitos, que estão em momentos precisando ser ajustados, né? a sua consciência, o seu psíquico, principalmente nós que trabalhamos com a saúde mental, precisamos estar sempre buscando isso até para ajudar outros que aparecem nos nossos consultórios para encontrar essa harmonia e ter esse equilíbrio também para poder ir conseguindo encontrar suas metas. Isso, quando Solange, você fala esses outros que aparecem em nossos consultórios, quero deixar nossos ouvintes lembrando que ainda existe muita resistência, mas graças a Deus muitas pessoas humanas que sofrem, porque nós atendemos em nossos consultórios a pessoa humana que sofre, mas muitos chegam lá sorrindo, eles são levados muitas das vezes, como chegam no nosso consultório, são levados por pessoas como você que está nos ouvindo agora, porque identificam um sintoma diferente, aquela pessoa não está tendo o comportamento equilibrado e acaba convencendo essa pessoa a buscar um psicólogo, e aí muitos são levados, outros tantos são orientados por seus diretores espirituais, seus sacerdotes são orientados a buscar ajuda psicológica, e isso gente, acontece muito, a pessoa vai buscar o sacerdote, uma conversa no sentido de confissão muitas das vezes, e o sacerdote consciente dos limites, do que a ciência também pode ajudar a pessoa humana nos encaminha, ou seja, encaminha o paciente a buscar ajuda psicológica, e outros tantos também são levados por amigos, familiares, o que eu quero dizer é que são poucos os que ainda são muito poucos aqueles que tomam a iniciativa por si só de procurar um psicólogo, então seja você também, querido ouvinte, um promotor dessa paz nos ajude a ajudar nessa missão de servir a Deus através de ajudarmos o ser humano a ser mais feliz, a ter mais equilíbrio, porque somos criados por Deus e se somos filhos de Deus somos filhos do amor e se somos filhos do amor somos criados para amar e só ama quem tem paz quem tem carrega esse amor e claro Deus nos cria para sermos felizes você através agora da sua fala eu lembrei de uma situação de uma paciente que recebi no consultório e ela colocou exatamente isso a resistência de buscar ajuda psicológica até porque achando que ela não estava doente que ter os problemas psíquicos não seria uma doença é que se sentia incapaz de se perceber precisando de ajuda até envergonhada de ter que ir buscar ajuda psicológica achando que a sua necessidade era uma necessidade muito simples mas com o decorrer do tempo percebeu que não estava dando conta e que seria necessário mesmo essa ajuda e foi muito bom quando ela depois trouxe que estava sentindo bem melhor uma libertação com o processo terapêutico e que se há mais tempo tivesse percebido isso teria procurado mais cedo né então mas nunca é tarde e tudo é no tempo de Deus o mais importante é que possamos nós cada um de nós gente estar atentos ao nosso próximo até o próximo sendo criança às vezes a criança está passando por um bullying na escola ela está triste então se essa criança muda seu comportamento estejamos atentos porque temos a psicologia infantil lá na clínica mesmo temos especialista no atendimento infanto-juvenil ou seja até criança sofre de saúde mental e acredita Solange que é uma das perguntas aqui uma ouvinte acabou de enviar e ela pergunta ah ela não quer se identificar ela pergunta e criança sofre também de falta de saúde mental por quê? até nos tempos atuais né nesse momento que estamos vivendo de tanta confusão de tantas contradições de tantas informações que é envolvem né as famílias é essa confusão e essa necessidade das crianças serem encaminhadas para um processo terapêutico é muito importante eu trabalho também eu sou catequista né trabalho com crianças e vejo né essa realidade também nas famílias né crianças que estão vivem com pais separados então um final de semana está numa família outro final de semana já está em outro e até a criança poder se equilibrar se ajustar e poder associar né as diferenças né isso o processo terapêutico é muito importante para ajudar o desenvolvimento das crianças muito necessário muito importante essa sua colocação até porque você tem esse contato né com o catequista então para essa ouvinte que pergunta se criança sofre de falta de saúde mental e ela pergunta por que né eu complementando eu diria que sim né ratificando que a Solange Oliveira diz a psicóloga Solange e digo também que tem motivos que as crianças elas podem não saber verbalizar o que passam mas elas sentem porque são pessoas humanas alguns casos e eu não sou especialista no atendimento infantil mas já atendi por confiança já atendi algumas crianças e recentemente reencontrei uma criança que eu havia atendido ela tinha nove anos e no foi até na festa da Rádio Catedral de 30 anos e eu a reencontrei hoje ela é uma adulta e gente foi um presente pra mim um presente porque eu me emocionei muito porque ela também ela ao me agradecer ela diz que está estudando buscando estudar psicologia né ou seja como foi um presente imagine ter atendido uma criança que hoje é adulta que me reconheceu até pela minha voz porque eu já estou muito diferente então me reconheceu e tivemos assim um grande abraço agora não não alargo mais eu digo né então trocamos nossos contatos nos atualizamos e muito grato um presente se ela estiver me ouvindo agora ela sabe que estou falando dela e um dia quem sabe ela estará aqui no programa como psicóloga e fazendo parte já que também ela ela caminha na nossa fé católica ela fazendo parte do nosso grupo de psicólogos católicos mas lembrando que as pessoas sofrem crianças sofrem bullying né dos outros coleguinhas elas sofrem falta de afeto até dos comportamentos né das crianças a modificação de comportamento né exatamente isso aí como perguntam por que a ouvinte está perguntando por que o motivo da falta de saúde então quando você falou da separação dos pais faz diferença a gente até colocar assim brigas em família a criança não sabe verbalizar o que sente ela começa a perder a sua saúde emocional ela chora ela fica triste agressiva às vezes muitas das vezes então sim precisamos nós que temos crianças próximas estarmos atentos até porque a criança por si só ela não vai lembrar e nem vai saber que existe um profissional da área de saúde mental que poderá ajudá-la então estejamos catequistas educadores papai mamãe titia vizinha se uma criança mudar o seu comportamento e aquilo lhe chamar atenção procure buscar esse adulto responsável por esta criança e orientá-lo quem sabe a levar para uma avaliação psicológica mas precisamos fazer um minutinho de intervalo aguardem aí que o programa está muito bom gente é um minutinho e voltaremos já boa tarde queridos ouvintes gente estar nessa rádio é maravilhosa além de ser recebido com acolhimento com amor em oração a gente entra aqui nossa é bom demais eu quero fazer um convite a você que é amigo da rádio que reforça essa amizade sempre e que se tiver a oportunidade que nos faça uma visita que será muito bom muito bem recebido e aqui nós estamos muito e sempre felizes por tratar de temas que ajudam as pessoas que sofrem por tratar de temas a pedido de você ouvinte que se preocupa com a sua saúde mental e que se preocupa com o seu próximo em ajudar a quem precisa e é por você que esse programa existe eu quero convidá-los a anotar o nosso whatsapp 32313560 e o nosso e-mail viverbem arroba radicatedral ponto com ponto br justamente para que você nos ajude a transformarmos a ajudar a transformar o olhar de cada um para que enxerguemos sempre o lado bom de todas as coisas até das dificuldades eu estou aqui com ela que é psicóloga clínica Solange Oliveira ela que é da paróquia Nossa Senhora de Fátima rainha de todos os santos ela que compõe o nosso time está respondendo hoje aqui foi convidada com o tema a vida pede saúde mental estamos no último bloco gente o programa passa muito rápido e um monte de perguntas chegando graças a Deus então vamos a essa pergunta agradecendo principalmente a ouvinte Cássia Teixeira que é da Praça Seca muito obrigada Cássia por sua participação ela pede que a psicóloga possa esclarecer o que significa não ter saúde mental não ter não ter saúde mental pode ser determinados comportamentos que vamos desenvolvendo de forma involuntária como um isolamento quando se põe começa a se isolar sempre arranjando uma desculpa hoje eu não vou sair porque eu estou cansada estou com sono não tenho com quem sair quando a pessoa vai deixando de se olhar estou em casa vou ficar com a roupa que eu acordei eu vou ficar isso é deixar de se cuidar na verdade deixar de se querer ver bem se colocar para o mundo as pessoas se isolam quando se isolam quando não quer ninguém liga para mim mas também eu não vou ligar e tentar viver numa bolha como se não tivesse vida lá fora e lembrando até disso Solange sobre o isolamento eu quero lembrar já que a Cássia Teixeira pergunta o que é não ter muitos que resistem a buscar um psicólogo é porque tem um preconceito de não serem loucos tem medo de não serem loucos mas lembrar que não ter saúde mental tem a ver com psicopatologia o que eu quero dizer gente que claro o isolamento a tristeza a baixa autoestima também contribui com a falta de saúde mental mas existem doenças sérias que são de fato falta de saúde mental quer saber de uma esquizofrenia por exemplo a esquizofrenia alguns tipos de fobia até a ansiedade para além do que é que chamamos de uma ansiedade normal ou seja uma ansiedade patológica ela é doença ela é falta de saúde mental e para isso tem que se buscar os especialistas os médicos específicos e não ter o preconceito como foi dito eu estou louca eu o que vão pensar de mim se eu buscar um psiquiatra um neurologista um psicólogo então esses preconceitos vão acabando deixando que a enfermidade aquela doença vai se instalando vai progredindo de forma a perder mesmo a sua saúde mental então esse outro olhar também é importantíssimo permitir-se ser avaliado e aceitar a sua enfermidade que é momentânea e que vai ser tratada que tem as indicações necessárias do médico procurado para ajudar o melhor melhor condições de vida sim por falar como eu especifiquei uma psicopatologia ou seja uma doença da ordem mental psíquica a esquizofrenia que é como a depressão também é uma doença gente então uma pessoa portadora de esquizofrenia ou seja que ela tem não tem uma saúde mental equilibrada ela é portadora tem um laudo de esquizofrenia nós mesmos atendemos muito em consultórios a pergunta é como a terapia com psicólogo pode ajudar essa pessoa na logoterapia vou falar um pouquinho nós temos algumas técnicas alguns exercícios que podem ser desenvolvidos durante esse processo e vai ajudar esse caminho desse equilíbrio mental né de equilibrar as suas as atitudes a vivência a saber lidar com a doença de uma forma mais saudável uma forma em que pode haver a interatividade com os familiares com os amigos é o caminho né é o caminho pra esse progresso perfeita sua resposta e é verdade gente tudo isso que a psicóloga coloca é fato as pessoas portadoras de psicopatologias elas podem e devem buscar psicólogos porque nós vamos ajudar principalmente através do amor que temos pela pessoa humana que sofre ajudar essa pessoa a resgatar a sua própria dignidade até porque muitos chegam muitos sofridos justamente por desconhecer esse convívio social e através da da psicoterapia ela vai se autoconhecer conhecer seus próprios limites ela vai atentar né porque somos profissionais capacitados estudamos aí passamos a vida estudando gente passamos aí a vida inteira estudando como ajudar a pessoa humana ter equilíbrio emocional então até como foi a pergunta né da não foi pergunta de ouvinte foi uma complementação a importância da terapia para quem não tem saúde mental então é melhoria né desse da psicopatologia né do próprio comportamento e conhecendo as suas próprias emoções tem uma pergunta que é de uma ouvinte cadê chegou ainda pouco me foi passado ouvinte Sandra Valéria não diz o bairro mas ela pergunta os tratamentos de psicoterapia normalmente são muito caros como como ajudar uma pessoa que precisa de tratamento e não tem condições de pagar eu já tenho até uma resposta vamos lembrar até do nosso grupo né sim é nós temos o grupo né dos psicólogos católicos aqui nós temos um grupo bastante com bastante profissionais temos a clínica Victor Frankl também no Largo do Machado que atendemos e cada caso é um caso né e se o importante é o que a Sônia falou é o amor que nós temos pelo outro pelo ser que sofre né pelo homem que sofre e quando as pessoas nos buscam esse amor vem em primeiro lugar e a gente procura todos os caminhos possíveis para que esse essa pessoa que está em sofrimento possa ser ajudada então eu considero que não seja uma barreira o custo né que soluções serão encontradas com esse olhar do amor ao próximo sim mas também temos que lembrar gente como profissionais já estamos terminando o nosso programa mas como profissionais lembre-se que nós nos apresentamos com o nosso registro o registro de um conselho que rege uma profissão e claro esse conselho estabelece uma tabela ou seja vários conselhos profissionais como dos médicos CRM o nosso que é o CRP conselho regional de psicologia estabelece uma tabela de custos dos nossos serviços né porém mas eu diria ao invés de porém mas respeitamos essa tabela sim nos nossos consultórios o grupo dos psicólogos católicos dos psicólogos que são católicos que somos nós nós temos tabelas diferenciadas porque somos todos voluntários muitos de nós atendem sem custos até ou uma pequena contribuição social e dentro até na clínica nós temos valores solidários ou seja bem abaixo de uma tabela mas nós não estamos fazendo propaganda só estamos dizendo que as possibilidades as possibilidades existem não deixem de buscar saúde mental porque ou ajuda psicoterápica porque não tem condições de pagar não é tão caro assim basta entrar em contato com a gente que eu garanto né falando em nome do grupo que nós acharemos uma solução para ajudar a nossa missão maior é ajudar mas doutora Solange Oliveira precisaremos terminar então temos ainda muitas perguntas que nos chegaram eu vou lhe passar mas eu peço que deixe seu contato deixe uma mensagem aos nossos ouvintes e já recebe o nosso convite para voltar no próximo domingo foi me passado aqui pela produção do programa queremos a doutora novamente eu que agradeço a oportunidade me sinto feliz em estar aqui podendo contribuir né com essa busca né de sentido de vida que a gente como fala o Victor Frankel né mas sempre nunca deixar de buscar o sentido de vida a vida é bela é maravilhosa e cada um no seu contexto na sua situação encontrar aquilo que traz a paz que traz a serenidade para esse mundo que precisa seu contato o meu contato é 996 00 40 21 o e-mail soldrigo oliveira arroba de e-mail ponto com não tem instagram que hoje em dia não se passam nem mais e-mail só nos procuram pelo instagram tem instagram também psicóloga solar jurev isso muito obrigada solana você tem ah já passou sua mensagem eu quero lembrar também aproveitar essa oportunidade lembrar que temos a clínica Victor Frankel que funciona em frente ao metrô e o telefone o nosso whatsapp é 99506 6463 agradecer a participação de todos nossos ouvintes e deixar também ah quero deixar um abraço muito especial para uma linda amiga da Rádio Catedral e sua família seus pais eu os conheci os três é Cecília os pais José e Mirto eu os conheci recentemente ali em Fortaleza eu estive recentemente em Fortaleza e no Ceará e os conheci num casamento de amigo e essa pessoa falou olha eu sou fã de um ouvinte eu sou ouvinte sou fã de um programa chamado quando ela soube que eu era psicóloga chamada programa viver bem e aí o meu esposo falou mas ela ela Sônia é é do programa viver bem essa pessoa se emocionou essa pessoa chorou e pediu pra tirar foto eu me senti muito feliz por conhecer presencialmente lá em outro estado uma ouvinte que é do Rio de Janeiro estava lá por providência né tudo na vida é providência divina e eu mando esse abraço especial pra você Cecília e pra seus pais José e Mirto e espero em breve recebê-los quem sabe aqui na Rádio Catedral também quero deixar a minha mensagem gente cuidar da saúde física e mental é um ato de amor um ato de amor próprio somente por amor e com o amor poderemos viver bem a vida que a gente tem um abençoado domingo a todos e até o próximo programa até o próximo tchau 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 tchau